Aqui é o pátio da rodovia dos Bandeirantes, no sentido que vai pra Campinas, Jundiaí, interior de São Paulo. Alguns caminhões estacionados. Essa região aqui, aqui é o pátio onde o pessoal estaciona os carros aqui. Então, pra lá, os caminhões estacionados. Enfim, é isso aí. Aqui é o pátio onde ficam estacionados os caminhões aí, que vai pro interior aí. Enfim, os caminhões que puxam o progresso do Brasil. Mais um final. Mais um final. Hoje aqui tá repleto de caminhão. Tem um povo aqui também, ó. Enfim, gente, é isso aí, né? É. Vou pegar mais uma parcela lá na frente, lá. Dá mais uma olhada aqui. Então, os caminhões hoje estacionados aqui. O pessoal para pra, né, já... O meu lanchinho e tal, e parte pro interior. É isso aí. Tem mais uma olhada aqui, ó. E esse aqui é o pátio da rodovia dos Bandeirantes, que liga o interiorzão aí, Campinas, Junquiaí. Enfim, até tem trocamento com a Ianguera. Vou terminar por aqui, tem mais um aqui. Vou terminar por aqui, porque tá muito lá atrás aqui. Tem uns poços de combustível, lanchonetes, enfim. O que a pessoa precisa pra comer um lanchinho, né? Se abastecer antes de pegar uma viagem. Fazer uma parcela lá. É isso aí, galera. Mais um passando aí. Hoje aqui, é... Tchau. Tchau.